Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou retornando aqui em uma antiga sede de uma usina, que está desativada há muitos anos. Esse aqui é um antigo alojamento, eu já gravei aqui, pretendo gravar. A noite, vou ficar aqui pessoal, até a noite, mas eu vou tentar gravar aqui para vocês, pessoal. Aquela parte ali, que é muito grande, olha. Olha, aquela parte ali que eu não sei se está aberto. Eu não sei. Eu vou tentar dar uma olhada aqui, ver se a barra está limpa aqui, para poder chegar até perto. Até perto lá. Aquela parte ali é bem grande. Eu não estou vendo ninguém aqui. Vou tentar caminhar até lá. Essa parte aqui é muito grande. Eu não sei se vai dar para poder entrar nela. Aqui os matos aqui estão meio baixos, vou cortar os matos. Lá do outro lado, pessoal, é as casas que eu já gravei, as casas abandonadas. É uma vila operária. E aqui eu não sei o que é, não sei se é um alojamento. Não sei se é uma fábrica. Aqui tem várias coisas. Tanque que lava a roupa. Mas não tem um tanque mais. Agora aqui. Pessoal, olha só que lugar grande, pessoal. Muito grande, ó. Imenso. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu acho que aqui, pessoal, era... Era a sede da empresa. Aqui eu acho que é banheiro. Olha, achei que aqui a luz estava acesa. Ah, tem um buraco ali, ó. Olha, eu olhei para a parede aqui e achei a luz estava acesa. Oi? Aqui eu acho que é um vestiário. Mas daqui a pouco eu passo por aqui. Mas a casa aqui é muito grande. Eu acho que aqui é a sede administrativa da empresa, ó. Ó, uma escada. Olha a altura dessa escada, dessa porta. Várias janelas. E ali, pessoal, ó. Uma parte muito grande. E tem essa parte toda aqui, ó. Muito grande, pessoal. Muito top. Vamos tentar entrar aqui, pessoal. Ó. Deixa eu ligar. Esse não tem mariboda. Tá cheio de mariboda. Aqui vai estar bem alto. Acho que dá para passar. Oi? Dá licença. Aqui também tem... Tem beliche, pessoal. Como se os trabalhadores ficavam aqui também, ó. Aqui está aqui. Se nesta noite, Deus te pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será, será... Entendi. Aqui. Aqui é um vestiário. Olha a altura dessa janela, pessoal. A janela que acho que tem um metro e oitenta, mais ou menos, de altura. Muito grande. Pessoal, olha só o lugar, como é que é top. Isso aqui é bem antigo. Aqui eu não vou abrir essa porta aqui, não. Os marimbodos ali, ó. Vou tentar que passar aqui. Devagarinho aqui, para não perturbar eles. Mexer e não mexe comigo. Aqui, pessoal, tem um marimbodo em cima. Aqui, tem umas beliche aqui, ó. Acho que não tem nada aqui, mas eu não vou mexer aqui, não. Que dá um marimbodo aqui. Cara, que fresco está aqui, ó. Que top. Só que top. Casar um grande. Aqui está pregado, tem umas marimbodos lá em cima. Se eu mexer nessa porta, Eles ali, ó. Vai voar tu pra ser um de milho. E tem muito. Então, não tem nada de mais ali dentro. Acho que não. Acho que ele tem beliche. Tem umas portas aqui que está travada. Essa aqui, por exemplo, ó. Está travada. Olha só o lugar. Grande. Chapada e marimbondo. Aqui também, ó. Botaram a madeirinha pro prego aqui, mas também abriram. Aqui, ó. Não sei. Se tem marimbondo atrás da porta. Mas aqui, esses quartos só tem. Só tem beliche. Aqui era alojamento também. Se funcionou um dia com a administração, mas hoje, Acho que por último da empresa, Acho que ficou funcionando só. Ficou funcionando só como... Como alojamento, ó. Pessoal morava aqui, ó. Rapaz, lá pegava menos cem pessoas. E aqui também, como é grande. Aqui ficava muita gente. As portas tudo grandonas. Estilo do século XIX. Aqui. Um negócio aqui, ó. Pessoal, eu juro. Eu vi uma soma passando pra cá, ó. Eu, né? Estranho. Cheguei aqui, ó. Eu olhei de lado, você viu uma sombra correndo assim, ó. Pra cá, ó. Dessa porta aqui pra cá. Mas, ó, meu... Meu celular tá tocando agora com a minha. O alarme. De liguei. Agora, deixa eu olhar aqui. Eu tô bolado com essa sombra que passou aqui. Ó, aqui é assoalho, ó. Caraca, bicho. Vamos entrar com tudo, ó. Mas sabe que aqui é cimenta. Aqui é assoalho. Tem um buraco lá pra baixo, ó. Aqui não dá pra entrar, não. Aqui não tem grande coisa. E aqui? Será que aqui dá pra entrar? Hum, por aqui tá travado, ó. Não dá pra ir. Ó, vamos mudar também, ó. Número sete. Ali tem muito cocô de... De coruja. O forro ali já caiu tudo. Ó, aqui. Não tem nada. Mais alojamento. Não esperava que isso aqui também seria um alojamento. Ó, aqui. Ficava um extintor de incêndio. Porta aqui tá travada. Vocês podem ver. O cadeado aqui... Só tá amarrado. Vou botar uma madeirinha aqui pra não abrir essa porta. Aqui também, ó. Mas aqui não tem porta. Dá pra gente entrar aqui pra conhecer melhor esse local. Só o local, como é que é grande? Só que aquela parte lá não vai dar pra gente ir, né? Porque aqui as duas portas ali tá fechada. Aqui cheio de... De terra de formiga. Ali tem um banco ali, ó. Que o pessoal acha que ficava sentado. Aqui é um grande dormitório. Janelas grandes. E aqui tinha uma espaçagem pra lá, ó. Então, ó. Aqui é cimento. Ó, fecharam aqui, ó. Também, ó. Fizeram uma parede. Mas, ó. Pra vocês verem o detalhe, ó. Pensei alisar aqui. Aqui, ó. Aqui é madeira. Então, aqui tinha uma porta, ó. Em cima ali, ó. Aqui tinha uma porta. Aqui provavelmente tinha outra. E ali também tinha uma outra porta. Aqui era uma passagem pra outro lugar. Pro outro lado. Mas foram fechadas. Ó, como ali também, ó. Vocês verem que tinha uma passagem aqui, ó. Uma madeira ali. Então, isso aqui, pessoal, é muito mais antigo do que é. Do que parece ser. Isso aqui, provavelmente, era a casa do dono da usina. Isso aqui era um casarão. E, provavelmente, depois, eu acho que, de repente, com a morte do dono. De repente, passou pra outras pessoas. Se transformou num alojamento. Ó, parede nova. Que foi construída. Isso aqui foi... Houve uma adaptação. Porque eu tô olhando pela altura das portas. O estilo da casa. Parece ser muito... Uma casa do século XIX. Não sei se é. Pode ser também no início do século XX. Mas que não é nova, não. Ó, aqui é uma lavanderia. Os banheiros, tá lá do outro lado. Então, aonde que eu não entrei. Então, as pessoas dormiam aqui. Pra poder ir ao banheiro durante a noite. Teria que ir... Abrir essa porta aqui, ó. Tem um manibundo ali. Eu passei do lado dele. Eu não vi. Teria que abrir essa porta pra ir lá pro outro lado. E lá pra fora. Ó, descer essa escada aqui. E lá com os banheiros. Pro que eu vi, é lá. Ou aqui. Eu não entrei. Agora eu queria saber o que tem aqui, ó. Essas portas. Tem... Pode ter alguma coisa interessante aqui, ó. Mas não... Não vai dar pra ver aqui. Tem uma... Será que não vai dar pra mim ver aqui? Aqui dá pra ver um pedaço. Mas só tem beliche também. Só tem beliche. Aqui, ó pessoal. Tem esse tijolinho aqui. Muito top. Top mesmo. É uma escada. Ó, pra vocês... Pegar uma distância. Ó, pra vocês verem aqui a entrada. Olha só que top. É uma casa muito top, hein. E aqui, ó. Tem essa parte lateral. Essa parte aqui, ó. Tem aquela entrada, aquela subida ali. Que é muito interessante, ó. Aquela casa pra aquela parte ali. Bem antiga. E tem essa parte aqui também. Provavelmente aqui é a entrada da casa. A entrada principal. E aquela ali é a entrada auxiliar. Ali provavelmente eram os quartos. Um corredor muito grande. Agora, essa parte aqui, ó. Talvez essa parte aqui. É uma parte nova. Que vocês verem que é um pouco mais baixo. E aquela parte lá também. Essa casa aqui é um casarão aqui. Provavelmente o dom da usina, sim. Mas foi adaptado. Transformou. Ó, aqui tem um banheiro. Também totalmente diferente. Mas um pouco mais moderno. Deve ter mais ou menos uns 30 anos. E não mais do que isso. Aqui outra. Isso aqui tem um... Isso aqui é baicinista. Aqui é um... É um banheiro. O ideal de ficar os cagotes. Mais ali, ó. E várias cabines ali. E aqui tem mais. Ou é uma cozinha. Aqui talvez pode ser tecido. Uma cozinha aqui, ó. Não sei. Aqui tem uma grande área. Uma portinha aqui, ó. Aqui tem algumas revistas aqui. E aqui, pessoal, tá? A parte com grande terreno. Muito grande. E a parte da... Vamos olhar aquela parte ali que eu deixei por último. Deve ter um buraco aqui. Deve andar nesses matos assim. Deve encontrar... Um buraco aqui. Aqui foi aonde eu cheguei e eu deixei por último. Aqui também é um vestiário. Ó, tinha uma passagem pra lá também. Foi fechado. Ó, aqui é um vestiário. O pessoal trocava de roupa. Nada de imagem, ó. E aqui... Aqui na usina, algumas pessoas, provavelmente os funcionários mais antigos, ganhavam casa. Tinha umas casas ali que estavam abandonadas. Aqui. Aqui tem várias cabines aqui, ó. Várias. As coisas de cabine de chuveiro. Aqui. Aqui também, ó. Aqui tem um grande mictó. Então, a sua grande maioria que eu trabalhava eram homens. No local. Como eu tava dizendo, Ó, o pisozinho. Fiz até uns 20 anos, mais ou menos. Como eu tava dizendo, aqui... Nesse local aqui, provavelmente ela houve essa mudança de... Isso aqui era um casarão. Muito grande aqui de alguém, de um dono da usina. Provavelmente foi moradia, mas depois... Acabou mudando e se transformou em uma... No alojamento, como eu tava dizendo. Alguns funcionários mais antigos, provavelmente, ganhavam. Não sei se dependendo dos cargos. Tem cinco casas ali. Cinco casas muito boas, mas bem antigas. Eles ganhavam casa. Agora, aqueles que eram contratados, de repente, não era... Não tinha tanto tempo de casa, assim. Um tempo assim, eu veio bem depois. E esses já moravam no alojamento. Como esse aqui. E o outro lá. Agora, eu vou sair. Aqui. Aqui era a lavanderia. O pessoal vinha aqui, ia lavar a sua roupinha aqui. Vou pra lá do trabalho. Colocar pra secar. Pessoal, eu vou... Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu vou... Eu vou pra lá. Tô pretendo gravar... Nessas casas. Eu vou lá pro carro. Vou ficar esperando até anoitecer. Que o que a minha intenção é gravar nessas casas aqui. À noite. Acho que não falta muito tempo pra anoitecer, não. Acho que não. Acho que já é mais de 5 horas. 5 e 10. Logo, logo vai anoitecer. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu comentário aí. Se você conhece o local aqui. Deixa seu comentário. E se inscreva no canal. Deixa seu like. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui. Fui.